Olá, meus queridos! Como vocês estão? Eu estou ótimo, muito obrigado! Hoje estou dizendo aqui pra vocês Kill It With Fire e estou aqui com duas presenças ilustres Godenot na Nichoá. E aí! E hoje a gente vai ser o Caçador ou Aranha e tá muito engraçado essas partidas, então assiste aí e vamos pro jogo e é nóis! Bora! Aí, eu vou dar start. Beleza. Não, o Kevin saiu do... Ele saiu do grupo! Eu tô ouvindo muito eles tacando coisa já. Tem ninguém tacando nada aqui, meu irmão. Não tacou nada não, meu parceiro. É, então o que é isso ocorrendo aqui, então? O que é isso ocorrendo? Tem nada aqui não, meu irmão. Temos gente escondida aqui, então. Tá prela! Que isso? Temos gente escondida aqui, então. Maluco muito hacker, mano. Maluco estúpido! Que maluco hacker, mano. Olha, olha! Torrando a naranja na parede ali, ó. Churrasquinho de aranha. Um já era? Não, não. Maluco deu um tiro de chumbo na cara da minha aranhinha. Cadê? Cadê? Tem nada aqui, não. Não, né? Parou de ficar jogando teia, né? Eu vou procurar... Vou procurar outra coisa aqui. Deixa eu ver. Achei dinheiro. Dinheiro? Achei o tracker. Ah, não! Além de assassino de aranha é ladrão. Vamos ver se tem alguma aranha detectada aqui. Eu tenho apenas quase uns três minutos aí pra... Apenas? Tempo pra caramba, velho. É, então, mano. O cara tá se gabando ainda. Olha, e você fica... Olha lá, olha lá. Caramba. Ah, tô vendo. Eu vi. Não! Corre, Lula! Eu vi. Sai! Vem aqui. Você não viu? Tá vendo? Nossa! Eu já tinha passado a parede, seu hacker. Uma bazuca também, maluco. Assim termina. As aranhas são assim, eliminadas. Agora eu sou aranha. E eu sou aranha de novo. E agora eu sou o examinador de aranhas. Examinador? É. Bom. O examinador de vocês. Vamos ver se ele vai ser bom, então. Vou examinar essa dor de vocês aí. O que vocês estão gostando? Eu acho que eu fiz uma boa pontuação, até. O que vocês estão cuspindo aí, hein? Ninguém cuspiu nada aqui, meu irmão. Aqui tá dando meu tempo. Aqui que eu vou sair e vou acabar com a raça de vocês, hein? Vai nada mais. Eu vou, macho. Não vai. Tô vendo acessório muito brilhante ali no chão. Tô vendo o que tá acontecendo. Ah, esse às vezes... Nossa, cara. Isso é uma acessória. Que isso? Nossa senhora! Não fez nem barulho. Não fez nem barulho o tiro, mano. Caçando de sniper mesmo. Ah, então peraí. Tem uma coisa muito barulhenta aqui nessa sala, viu? Tem mesmo? Nada não. Sabe o que é engraçado? É que não tem ninguém na sala e eu tô escutando também. Sério? Eu escutando o maior barulheiro, assim, de... Mas acho que é porque você passou na teia. É que eu tô dando um maior rolezão aqui, na verdade. Ah, não. Ó, lembrando também que as aranhas, elas costumam perder pontos se ficar usando muito o Shotweb, hein? Shotweb. Já era. O Shotweb. Pode. Eu concordo. Vem cá, socorro. Vem cá, meu irmão. Corre, amor. Socorro. Ai, suas teias salvaram você agora, viu, cara? É, de nada, viu? Me ajuda, então. Corre, amor. Ele tá vindo. Cadê? Virueta de aranha. Até que agora eu tô armado, hein? Agora eu tô armado. Agora eu quero ver. Ficou de graça aqui pro meu lado. Ai, meu Deus. Corre. Ele tá muito perto de mim. Ele tá muito perto de mim. Corre, corre, corre. Ó, eu tô sentindo o cheiro. É mentira, é mentira. Ah, seu miserável. E ele lá, olhando pros lados. Que isso, gente? Eu tô botando fogo na casa sem querer, eu acho. Que isso, cuidado aí. Ó, a galera tá muito profissional aqui. Não dá pra jogar com esses dois, não. Como assim? Tô fazendo nada. Olha como procura. Eu tô vendo você, é só sombra. Não tá vendo nada, não, não, meu irmão. Respeitaranha. Não tem nada nesse lustre, não. Ai, caiu. Ok, não tem nada nesse lustre, não? Não. Não, pera, você vê aqui, então. Olha aqui, então. Não, não tem nada nesse lustre aqui, hein? Bom, você tem um minuto pra procurar a Aranha Mestre agora. Você achou a Viúva Negra. E agora você tem que achar o solteiro. O que é que eu vou achar agora? O que é isso? Pega ele, Keren. Deixou o cara viúvo? O que é que eu vou achar ele agora? Solteiro Aranha. É a Viúva Negra ou o Solteiro Aranha. Vamos lá, só tenho 43 segundos, galera. Vamos ver se eu consigo fazer essa proeza, hein? Eu duvido. Eu duvido. Eita que eu vou pular. O que é isso? Corri, corri. Tchau. Vou ficar aqui o caramba. Falou. Falou. Vou girando aqui mesmo. Vou indo embora girando. Cadê esse cara, mano? Alguém mata o Solteiro Aranha, eu só corro. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Nossa. Nossa, claro. E aiva. Toma. Eu dou a setinha de aranha na cara dele. Explodir isso, vai no meio. Agora é Nani Chuan. Não sei, tá na porrada em todo canto, mano. Caramba. Vamos lá, Nani Chuan. As coisas não estão tão fáceis assim, não é mesmo? Não, né? E quem é caçador, não tem tanta dificuldade de achar aranha, porque você acha o tracker e ao mesmo tempo a aranha faz muito barulho proposital pra achar. Então, mesmo que é minúscula, você acha muita coisa. Bazuca. Tem muito. Lança chamas, tem muita coisa. Vamos lá. Vamos lá, hein? Terceira rodada, agora a Nana que é caçadora. Será que você não vai encontrar? Estou escutando umas pedidas já. Então. Cadê essas pedidas? Mas a gente não está perto de você, não. Eu imagino que não. Opa! Corre, grana! Meu Deus, mano. Mas é muito bom em me achar. Nossa, mas é muito bom em me achar, cara. Como que pode ser tão bom em achar, cara? Estava muito alto o burro da aranha. Ah, achei! Como é que eu faço isso aqui? Sai daqui, achou o caramba. Sai fora. Sai fora daqui. Cara, você é falso. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Como é que vem esse tracker aqui? É, se estiver nas proximidades, ele vai dar um pontinho vermelho, entendeu? Ah! Ai, meu Deus, ela está perto de mim. Como você é mentiroso, né? Esconde o guarda, esconde o guarda, esconde o guarda. Mas sou muito fácil. Nossa, que negócio estranho isso aqui aí. É, tipo, é um detector de aranha. Isso aqui é um detector de aranha. É isso aqui? Ai, meu Deus do céu. Não. Nossa, até eu assisti agora. Nossa, mas ele saiu derrubando tudo! É óbvio. É, cara, o cara é um... O que é isso, cara? Derrubador de objetos. Ai, para de tacar teia! Você tacou na minha cara, seu abusado! Eu só joguei e saí embora. Gente! Você ficou cega? Fiquei! Ficou com a teia na cara, mano. Ficou a teia na cara. Ai! Ai, meu Deus. Sua aranha fedida. Cadê você? Que isso, gente? Ué, a teia! Nossa, mas isso aqui é muito difícil de acertar. Cadê o outro? Corre, corre! Corre, né? Faltando segundos, cara. Nossa. Pilantra, viu? Essa caçadora de aranhas. E agora eu de novo. Cacou a teia na minha cara, cara. Tá, eu estou com... Quanto vocês estão de budget? Eu estou com 980. Budget? Que isso? É o dinheiro que... Conforme você vai dando prejuízo para casa, você vai perdendo dinheiro. Sei lá. Ou nem você pode achar dinheiro também. Não sei. Tá, estou em primeiro por enquanto. Então... Vamos embora, né? Melhor que essas aranhas faz de outras aí. Essas piladras, as bagunceiras. Vamos, vamos. Eu vou achar. Eu vou achar vocês. Caramba, mandou assim o Beach Box? Espera aí. Vai tomar panelada agora. Agora eu vou ficar bem escondidinho, galera. Eles não vão achar mais. Não, né? Eu já achei o Encontro-Aranha aqui já. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Não, não corre meu, cara. Que isso, cara? Você não vai correr, né? Ô, mano, que isso? Que maluco estupido. Você explodiu? Cara, é ignorante, mano. Sério? É que, tipo assim, como ainda não tem um aviso de como você está sendo explodido e tal... Tá. Tem um aviso sim, pode? Avisa sim. Avisa? Na sua lateral, na lateral direita. É? É uma aranha tão barulhenta. Meu Deus do céu. Nossa, o bichão está perto. Se o bichão fosse mais ligeiro. Vamos acabar com a casa do meu caro. Meu Deus do céu, você está botando um pouco tudo isso. Não! Nossa! Não! Não! Vem aqui, cara. Você acha que pode fugir das minhas garras, cara? Só o barulhinho da... Não! Você acha que pode fugir das minhas garras, cara? Não vai começar em volta, não. Pode parar, você? Não vai, você não. Esse é o famoso macho-aranha, não tem jeito, galera Que isso, cara Nossa, mas eu perdi dinheiro? Eu comecei com 96 e pouco Fiquei com 100 Sou eu Tá, então Eu só não entendi muito bem o barulho da explosão da aranha Mas o barulho que ela faz, ela faz um barulhão Ela é muito barulhenta E ele tinha acertado a teia na minha cara Aí eu vi lá a imagenzinha É, agora você entendeu? Só uma coisa assim Que eu acho que é um equilíbrio Que eu achei bacana, né É que você Como aranha Consegue se esconder Tá bom, né Só que agora eu quero ver você me achar Agora também, já que você tá cheio de graça É, bicho, ela tá cheia de graça Nossa, não me acha mais aqui, quer ver Olha onde eu tô Tá me vendo aqui? Tô tentando Tô tentando escutar Eu fui pular, né Se eu sair daqui, ela vai aparecer aqui e vai me matar De certeza Ele quebra, ele quebra Ela vai sair atirando tudo Moçada Oxi Tá, pera aí Vocês tão na cozinha Tá de fininho Que isso? Que isso, menina? Ah, vem aqui Vem aqui, vem aqui Nossa, eu não tô enxergando nada com esse fogo aqui Nossa senhora Um foi Meu Deus, tô com 700 Ela bota fogo na casa toda Depois eu que sou o maluco O louco O crazy Olha lá Corre, crãs Corre, crãs Corre, crãs Não, não Ai, meus perninhos Corre Olha isso, não pega Cadê essa aranha? Não pega? Se carburou o menino Sério? Nossa, que jibre Do nada virou o pelé da aranha Ele te deu um jibre tão bonito Eu vi Ele caiu na minha cara Passou por minha face Caramba, meu Agora vamos ver os resultados finais Olha só Nossa, por pouco Nossa A Nana não me passa Por pouquíssimo, cara Tchau